Muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. A ilustres convidados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que não quis, com outros compromissos, deixar de vir aqui cumprimentar os nossos convidados. Esta é a segunda sessão de uma programação de dois dias, feita com a Fundação Serralves e a Casa da Arquitetura, sobre duas exposições, que ocorrem em Matosinhos e o Porto, sobre duas grandes figuras da arquitetura mundial e duas grandes figuras da cultura portuguesa. Eu acho realmente que Portugal tem este privilégio de ter estas duas personalidades que marcam a cultura portuguesa. Eu há uns poucos anos tinha escrito no público que Portugal ainda não tinha reconhecido publicamente, enquanto país, o trabalho destes dois arquitetos que puseram a arquitetura portuguesa no mundo e que Portugal tanto lhes devia. Queria que, com estas duas exposições, levada a cabo por Serralves, que eu desde já felicito pela iniciativa, na pessoa da Sra. Presidente e dos curadores da exposição e o curador-geral de Serralves, porque a importância de se reconhecer estes nomes maiores da arquitetura não é portuguesa, do mundo, só traz a Portugal e à população portuguesa o conhecimento sobre o seu trabalho. E é fundamental que o façam para que a população conheça algum detalhe do processo criativo dos arquitetos, não só das suas obras, mas dos seus processos criativos. Eu queria agradecer aos curadores das duas exposições, o Francesco Dalcou e o Nuno Graça Moura, o Carlos Mouro e o Nuno Grande, por terem desejado também que este encontro, estes olhares cruzados tenham acontecido, porque a relação entre Alvaro Cis e Eduardo Souto Moura é, sem dúvida, inequívoca, e dizer ao Filipe Verne que a Casa da Arquitetura, respondendo ao desafio que ele fez ontem, a Casa da Arquitetura, desde que seja para prestigiar e divulgar a arquitetura, está sempre disponível de ser o melhor parceiro para a Fundação Serralves, fazermos outras iniciativas continuadamente, num futuro que esperemos que seja muito próximo. Queria-vos dizer e agradecer a presença de duas personalidades, não sendo portuguesas, tiveram um papel fundamental na divulgação da arquitetura portuguesa, Kenneth Frampton e Francesco Dalcou, dois amigos da arquitetura portuguesa, dois amigos destas duas grandes personalidades, Eduardo Souto Moura e Alvaro Cisa, e que pela sua crítica, pelo seu trabalho, ajudaram a divulgar e a prestigiar a arquitetura portuguesa. Eu acho que a arquitetura portuguesa lhes deve muito estas duas pessoas. Quero agradecer também, naturalmente, ao Carlos, que é uma pessoa que nós desafiamos para vir fazer a moderação desta mesa, ao arquiteto Alvaro Cisa, dizer-lhe que a Casa da Arquitetura é sempre um espaço aberto e que ficamos muito honrados com a sua visita, é sempre um espaço, poderá vir quando quiser, fazer o que quiser, desafiar-nos para fazer o que quiser. Hoje estamos aqui para falar de Eduardo Souto Moura, é sobre isso que nos traz aqui, nesta segunda parte destes Olhares Cruzados, e eu quero, antes de passar a palavra à mesa, agradecer ao Eduardo Souto Moura. Agradecer, naturalmente, pelo envolvimento que ele teve nesta exposição, na sua generosidade, e eu já fui, noutros tempos, cliente, tanto do Eduardo como do Cisa, num pavilhão que projetamos para São Paulo. Infelizmente não se construiu, tive esta experiência de os ter enquanto arquitetos, e foi uma excelente trajetória, apesar de curta, porque o edifício não se construiu, e tive esta segunda com o Eduardo, na construção desta exposição, onde ele foi o autor do projeto expositivo, também com o Nuno Graça Moura, e que realmente se vê a qualidade de um arquiteto sempre preocupado com o timing, com o preço que nós tínhamos para gastar, mas essencialmente muito dedicado ao objetivo final, que era realizar uma excelente exposição, também com o seu material, e que muito nos honra ter aqui presente e poder mostrar. A Casa da Arreitura está empenhada em poder levar esse acervo para o conhecimento público, bem para além da esfera profissional. Agradeço a todos e muito bom debate. Muito obrigado a todos. Bom, como nota prévia, queria primeiro dar os parabéns a Serralos e à Casa da Arquitetura por esta feliz coincidência das exposições coincidirem no tempo, que acho que faz todo o sentido e transforma isto num evento ainda mais interessante. Estão todos de parabéns. Compete-me fazer uma coisa um pouco estranha, que é apresentar duas pessoas que dispensam completamente apresentações, o Cisa e o Francesco de Alcó. E como tal eu não vou apresentar, vou apenas fazer um agradecimento, que acho que é o mais relevante aqui. Queria também começar por agradecer também ao Eduardo, sem o qual primeiro eu não estaria aqui, e julgo que nenhum de nós estaria. Ao Cisa queria agradecer por estar presente, primeiro por estar presente, depois pelo debate de ontem, que foi interessantíssimo, até por ter intervido da plateia, que foi muito interessante, mas sobretudo pelas lições passadas, pelas presentes e pelas futuras que aí vêm, não tenho dúvida nenhuma. Quando aparece algo feito pelo Cisa, é sempre com uma enorme curiosidade toda a gente, vai logo ver o que é que dali sai, e portanto isso é um grande fator muito importante. E penso que todos os arquitetos portugueses estão, têm para consigo uma enorme dívida de gratidão. Pelo menos eu sinto assim. Podia dizer muito mais coisas, mas o que não é muito relevante. O Francesco Dadoco também não necessita apresentações, fez comigo a curadoria da exposição, portanto foi um privilégio trabalhar com ele, além de divertir-nos bastante. Dispensa apresentações, como disse, foi professora em Veneza, em Yale, na Suíça, etc., curador da Bienal de Veneza, membro da National Gallery, investigador do Getty Center, etc. É diretor da Casa Vela, foi autor e editor de um grande número de livros com enorme relevância. Eu gostava de destacar talvez a história da arquitetura que escreveu com o Tafuri, e que me assinou recentemente. E portanto é um prazer enorme estar aqui. E compete-me, portanto eu não vou interferir muito no debate, acho que vou fazer como aos árbitros no futebol, deixar os jogadores darem o espetáculo necessário. Eu compete-me também com explicar porque é que o Carlos está aqui. Foi uma sugestão minha ao Eduardo e à Casa da Arquitetura, prontamente aceito, naturalmente. Não está aqui por ser amigo de nós todos, podia ser, mas não é só isso, não é? O professor Carlos Machado é professor da FAOP, professor de doutorado na FAOP, e é um profundo conhecedor, tanto da obra do Eduardo, com quem trabalhou, como da obra do Sisa, e portanto achei que era um aponto muito interessante para estabelecer neste diálogo. Para além de mais, também escreveu um texto no catálogo desta exposição que agora se realiza, e aliás um também na anterior que fizemos sobre o Eduardo na Alemanha em Düsseldorf em 2015. Ele vai explicar o que é que sugeriu para esta conferência, uns textos, umas citações, que depois vão ser debatidas pelo Francesco e pelo Ted Siser, que depois, enfim, não sabemos muito bem onde é que isto vai dar. No final, abrir-se-á o debate também ao público, que julgo que engrandece também este debate. Portanto, eu passava a palavra ao Carlos para começar. Olha bem, eu pedia para projetarem a primeira imagem. Ai, aqui. Desculpa. Sou eu que tenho que fazer. Está aqui. Eu pensei para... Quando me pediram para fazer a moderação, não é a moderação. Vamos estar aqui, no fundo, para tentar... O que eu vou tentar fazer é fazer uma espécie de primeira saída, uma primeira hipótese de conversa. E eu pensei que a melhor maneira de fazer isto era recorrer aos textos que tanto o arquiteto Alvarcisa como o Francesco Palcó escreveram sobre o Eduardo, escolher algumas partes ou agrupar fragmentos aqui e ali que pudessem fazer algum sentido, como uma espécie de primeira abordagem à obra. E é isso que eu vou ler. E depois vou pedir a cada um deles que comente, no fundo, as suas próprias palavras. Eu vou começar por ler dois dissertos de uma entrevista que o Cisa deu ao Dominique Machabert e ao Laurent Baudouin num livro chamado Une certaine radicalité D'on Le Chouin et Saint-Ciel, uma certa radicalidade nas escolhas essenciais. E depois, com o Francesco Talcó, vou usar dois dissertos do texto que ele escreveu para o catálogo chamado Apontamentos. Em relação à primeira pergunta, digamos assim, ou à saída para o debate, eu escolhi estes dois pequenos dissertos que dizem o seguinte, o primeiro. É numa conversa com o Dominique Machabert em que o Cisa comenta a propósito de uma obra do Eduardo Souto de Moura. O desenvolvimento de um projeto equilibrado, perfeito na relação entre os seus diferentes elementos, exige uma certa radicalidade nas escolhas essenciais. Eu achei esta frase muito interessante, até porque eu acho que essa radicalidade que o Cisa fala não tem nada a ver com primarismo nem com simplismo, mas com a necessidade de ir à raiz dos problemas. Tal como acontece, a meu ver, nas suas obras, nas obras do Cisa. Lembro-me, por exemplo, da Casa Manuel Magalhães, na Avenida dos Combatentes, com aquela extraordinária fachada cega virada para a rua que é uma espécie de primeira manifestação e uma ideia radical que empregna todo o projeto. Portanto, a primeira, digamos, a primeira ideia, o primeiro tema seria essa ideia de uma... O que é que o levou a dizer que para um projeto equilibrado é necessária uma certa radicalidade nas escolhas essenciais. A segunda que vem a seguir é uma espécie de um alargamento, porque esta radicalidade tem depois a ver com um alargamento. Depois, na mesma entrevista, mais à frente, diz o seguinte. O essencial do seu trabalho, reféço ao trabalho do Eduardo Souto Moura, provém dessa preocupação de ordem intelectual que não abarca só a arquitetura. Ele tem a ideia de uma cultura global que é muito difícil de conservar quando constatamos a que ponto o saber e o pensamento estão fragmentados, divididos em disciplinas por vezes herméticas entre elas. Ele preocupa-se em não se deixar encerrar numa aproximação disciplinar e demasiado particular dos problemas. Tem uma visão sobretudo global. E a mim, interessava-me, nestas, digamos, com estes dois excertos, pensar a relação entre a radicalidade das escolhas essenciais e esta ideia de uma globalidade que vai para além da própria disciplina da arquitetura, se quisermos por o problema nestes termos. Respondo. Se quiser. Desde há muitos anos que há uma proximidade entre nós dois, entre nós dois, proximidade. Que há começado? Pode falar italiano assim e assim? Porque se não ele começa a falar italiano eu subito faço uma deviação e dou uma confusão. Me capiscono falando assim? Porque é um italiano, digamos, simplificado, muito simplificado e muito cruciado com outras coisas. Mas eu disseva que há começado quando ele era estudante, nós trabalhamos insieme para o sal, conhecido, programação, e breve, programação. Dicendo melhor, ele e um outro grupo, um pequeno grupo de estudantes me convidaram para trabalhar porque era necessário em que momento de um arquiteto diplomado. Era uma das exigências de este programa. Me convidaram e eu conheci o Malé, dois, ele disse que sim, que estava no programa, mas também não havia trabalho. Portanto, ele me deu a primeira possibilidade de sobrevivere como arquiteto. E, depois, eu trabalhava durante algum tempo na minha oficina, no meu estúdio. Depois, um dia, eu me disse que se posava uma minha nipota, eu não sabia que era bem. Depois, eu fiz uma casa aqui em Foz, e ele mudou para esta casa porque os clientes do último plano foram divorciados rapidamente, não é culpa do ele, e ele ocupou esta casa. E, depois, o proprietário do etapa, ele é o último, que, que, o último, também, eles foram divorciados, foram separados. E a minha nipota me disse porque não vêm assim, eu precisava de uma casa porque o estúdio havia mudado para o próximo de Foz, eu venho. Depois, ao mesmo tempo, um grupo, Frayeli, Tavola, Lui, Cavaca, eu, ao sexto tempo, avevam um bisogno de posto de labor, ou porque era lontano do centro, ou porque era no centro, e duas coisas. Hámos feito insieme um projeto, avem construído um estúdio, e, então, éramos na mesma casa, nós dois, no mesmo prédio, mas, também, no mesmo estúdio, tudo por caso, sem nenhum objetivo de viver insieme. e, depois, até um pouco de casa, tivemos um trabalho de fazer insieme, 70 anos, primeiro. Mas, falando da primeira convivência no meu estúdio, eu subito, e a experiência de um ano e meio, credo, da Varone Sal, que havia lá um colaborador muito especial, e, depois, não sei, dois anos, três anos, lhe disse, melhor que tu partas pelo teu estúdio, porque eu veniva que a qualitá que apresentava não era para lavorar livre, também, porque havia um pensamento sobre arquitetura já muito próprio e muito maturo. E, forse, também não havia troppi soldados para pagar um quadro ou terapia. É possível, não me lembro bem. Então, ele foi partido para trabalhar primeiro em um outro estúdio e depois só. Bem, porque me impressionou a sua personalidade, porque, pela segureza, era muito, não dizer, rápido, mas profundo de encontrar o que fazer com respeito a este ou a este problema. e, forse, ele havia uma informação vasta e, como disseva, não reduída à arquitetura. Ele também tinha muita informação subida, mas, pela literatura, pela música, ele me surpreendeva, volta em volta, portando um livro, onde, de fato, sendo leite, uma oferta de um livro, de um que, eventualmente, eu não conheceva, não é, eu visto. Agora, visto que havia um mundo muito rico, muito extenso de preocupação, de interesse. E, atribuisco isso um pouco, não sei se o que eu digo é giusto, à sua formação. A Porto, em uma família de Braca, eu acho, e, eu acho, estudiado alguns anos, no início, no Instituto Italiano. Eu acho que que é um ambiente no Instituto Italiano, porque, alguma vez, ele falava de aquilo. Isso foi importante, eu acho. E, uma outra coisa que me contava qualquer volta era um viagem a París, muito jovem, com o nono, credo, que era um psiquiatra muito conhecido. Eu posso imaginar, muito jovem, muito jovem, quase um bambinho, de repente ir para París e sentire, isso me contava ele, sentire, do nono, do nono, do nono, para explicar como era quando ele era jovem, ele era já de uma etapa, quando ele era jovem, como era este posto, ou isto, como ele tinha mudado, com uma mista imagina de nostalgia e como era para um jovem, muito jovem, esse contato com a cidade e um rapporto muito direto sobre a história da cidade. Eu acredito que isso tenha havido influência. E depois, o momento histórico em Portugal e o ambiente na Faculdade de Arquitetura. Eu me lembro de esta época que um dos temas fortes no ambiente da escola era o reflito ao desenho, como os fatos políticos portavam a maior parte a considerar que era como um legítimo, quase um pecado, o desenho. E algumas dessas gerações de Eduardo fizeram uma reação a isso. É interessante que mais tarde eram os habitantes das cooperativas, das associações, que disseram a que brigada que eram principalmente com esse tema que não se deve desenhar sem os habitantes manifestarem claramente ou fazer desenhos também. E foram esses habitantes a dizer, em um momento, aos estudantes, que eram a maior parte da manuse de obra da brigada, a dizer, vamos falar sobre isso porque precisamos de projetos para ir embora. Bom, isso também mudou muito o ambiente da escola. Houve um retorno e uma concentração sobre a disciplina própria. Bem, esses são aspectos que eu acho que são muito influentes na sua formação, que se sentem ainda hoje. Depois do contato com aquilo que se faceva na arquitetura, e no momento em que a escola já havia uma abertura significativa, e, então, chegava na revista, livre, presença de alguns arquitetos de outros países, etc. E eu acredito que, é da minha crença, que os arquitetos que me mais influenciaram em este momento, na sua obra, foram Misfandai Roy e Aldo Rossi. E esse balanço é muito interessante. Eu vejo, em um dos primeiros trabalhos fatos de ele, que era a casa de Sincão, e vejo este núcleo que ele desenhou, e depois os braços que se estendem aos paisagens. Então, já, uma coisa que se encontrava, disse eu ieri, em Misfandai Roy e também em Frank Lloyd Wright. E que era uma primeira demonstração da capacidade, ou do bisogno para ele, de abertura o paisagem. Ele fazia muitas casas de pequenas dimensões, uma pequena casa com a primeira em Gerir, mas sempre aquilo que desenha, mais ou menos, abraça o paisagem. E tem essa ideia de globalidade, de rapportos muito fortes. Rossi, recordo que na escola, naquele momento, Rossi era muito mal considerado. Era quase, para alguns, era fascista. E isso começou, para mim, a parecer uma mancança muito importante. E o que ele fez? Ele levou o Eduardo a fazer uma leção, na minha aula, na minha aula, com Aldo Rossi. Porque ele sabia que ele havia muito mais informações, conhecimento, estabilidade, situações históricamente, etc. Ele fez uma leção, com alguma irritação, mas o fato é que depois disso o Eduardo Rossi rompe na escola de Poço, sem dúvida. Mas são outros que, pouco a pouco, ou mais tarde, ou mais tarde, ou mais tarde, apareçam como preocupações com reflexões indiretas no trabalho que faziam. Corvosi, há bastante mais tarde, credo, como... Mestre André Roy, já falávamos, e no momento, também, Luís Cano, muitíssimo. São trabalhos onde a fragmentação com caráter muito sólido e a forma como se que o rapporto entre distintos corpos faz pensar em Cano. Então, com os outros, se vê uma extensão de interesse, porque as duas qualidades que ele tem, muito forte, são inteligência e curiosidade. E a inteligência aporta a curiosidade, provoca a curiosidade, e viceversa, é o oposto. E então, com essas duas, com essa capacidade, se vê como... como... ... ... ... ... ... ... ... ... é muito complexa. Mas, parando de radicalidade, essa complexidade latente que um entende que existe, é fixada numa forma de grande convicção, subito, e... ... ... que, sob essa convicção, é percebível, e faz como uma espécie de vibração muito vitória, com tradição, ou caminhos, ... 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 é o fundo da arquitetura que propõeva. É lá que possa falar toda a radicalidade. Em um momento, saúl. Obrigado. Há no capito? Sim. Tutto. Francesco, vuol dire qualcosa? No, fai la domanda e dopo... Io non ho sposato Pi. Non ho vissuto con... Non ho avuto lui come maestro e quindi non avrei ricordi così belli, belli. Bellissimi. Anche perché, vedete, é molto, molto difficile e credo che questo di oggi sia un esercizio difficile da fare, parlare di situazioni, persone, esperienze che si sono vissute. il vivere insieme non aiuta mai a giudicare. Aiuta a vivere, ma non a giudicare. Per cui, le parole di Siza sono particolarmente belle proprio perché raccontano questo, cioè quanto la vita ti aiuta a viverla sostanzialmente. ora per Francesco Valcó preparei retirei due excertos del texto che scrive che si chiama Apontamenti che io vorrei e poi vorrei a Francesco che comenta io vorrei in portoguese provavelmente vorrei fare traduzione ma Francesco al leggere in portoguese va a se lembrar di di vero di che scrivelo. Primeiro tem a ver com o primeiro capítulo que se chama Maneira e diz o seguinte desde o século XVII o termo Maneira adquiriu uma conotação negativa ainda hoje é usado para indicar mesquinhez nos modos expressivos e uma inclinação para a imitação servil definitivamente um vício no século XX um perspicaz estudioso William Pinder interpretou o maneirismo de um modo original considera que Maneira longe de ser um sinónimo de degeneração e desapego é pelo contrário a capacidade pela qual os artistas de uma dada época conseguem relacionar-se sem qualquer ingenuidade com o que foi produzido nas épocas precedentes quando a observação e a auscultação do passado inclusive é do que está mais próximo são substituídas pela sua interrogação estabelecem suas premissas para a instauração desta relação é só neste momento que a verdade do passado aparece de forma construtiva como qualquer coisa de variável que resulta do interesse pelo presente e depois mais à frente num outro capítulo do texto que se chama entalhe moldagem retoma esta ideia de Maneira e diz o seguinte ainda sobre a Maneira as obras as obras de arquitetura de Távora são montagens de coisas concretas as de Cisa são figuras plásticas as primeiras derivam de operações de entalhe as segundas de gestos de modelagem as obras de Souto Moura nascem num espaço que não está contido entre estes dois extremos é a partir da tensão entre estes dois modos de ser da arquitetura que se inicia o trabalho de Souto Moura os seus espaços visam a conciliação o estar juntos na diferença e não a anulação destas duas intencionalidades Dalcó eu vou tentar agora falar em italiano sugerisce que Maneirismo partilhava como é que se diz em italiano partilha certo eu vou falar em inglês agora mas os arquitetos de Porto podem ter diferentes faces diferentes formas diferentes formas o mesmo Maneirismo pode ser pensado em diferentes formas united by the same attitude towards the past this Maneirismo admits the difference between the entalhe de távora e a modelagem decisa qual a posição a minha pergunta é qual é a posição de sottodimora entre os dois que quer dizer quando diz conciliar em tagli e modelagem capisci grazie si si ho capito prima de tudo perché l'uso di questa parola manierismo manierismo nel linguaggio comune é associado con un'attività di imitazione ripetizione essenzialmente manierismo e così lo conia vasari il termine all'inizio della nostra cultura artistica é una mancanza di invenzione é mancanza di creatività se noi guardiamo invece alla grande storia dell'arte dopo Michelangelo l'iniziatore secondo la tradizione accademica della idea stessa di manierismo vediamo che nei momenti in cui più stretto più forte più intimo é stato il dialogo tra i grandi artisti maggiori sono state le conquiste dell'arte é l'intimità del dialogo che crea la grandezza dell'arte io intendevo dire usando questa espressione manierista che vi è all'origine della grande arte non già l'imitazione dei modi di esprimersi ma la comunicazione dei modi di vedere di giudicare dei modi di pensare di usare dei sistemi canonici che non sono traducibili immediatamente in forme linguistiche condivise questo è il mio primo punto ed è un tema che riguarda profondamente io credo il problema del nostro modo di giudicare ciò che l'arte e l'architettura pongono di fronte ai nostri occhi quante volte sentendo parlare delle opere di Sizza delle opere di Sottomura e via dicendo noi leggiamo semplicemente dei cataloghi frutto di un atteggiamento vuoieristico ovvero sia che cosa ha imitato Sizza in quell'opera che cosa ha imitato Sottodemura in quell'opera che cosa c'è di alto in Sizza che cosa c'è di Miss in Sottodemura e via dicendo tanti cataloghi ogni dettaglio viene portato a un modello questo questo è il modo antico sterile di guardare le grandi opere d'arte sempre gli storici e i critici ma gli storici soprattutto hanno guardato le opere che studiavano alle opere del passato chiedendosi che cosa ha imitato Brunelleschi con quel capitello che cosa imitava Borromini con quella voluta che cosa faceva Palladio disegnando gli ordini delle sue delle sue ville imitava prendeva dal passato no no che cosa ci aiuta a vedere dei nostri giorni ciò che loro hanno fatto in altri termini guardare le opere dei grandi architetti contemporanei così come quelle dei grandi architetti del passato che cosa serve per vedere come loro hanno dormito la sera prima con che donna sono andati a letto il giorno prima con Aldo Rossi piuttosto che con Miss Van der Rohe questo a me non interessa a me interessa vedere come attraverso delle opere sue o delle opere di Eduardo o di altri miei amici ho una diversa capacità di interpretare il mondo di vedere me stesso nel mondo e di come la loro sapienza disciplina mestiere mi aiuta a vedere il mondo mi insegna un mondo diverso da osservare e questo è il grande tema è il grande tema è il problema contro il quale noi non siamo capaci di attrezzarci è molto facile guardare l'ospedale degli innocenti di Brunelleschi e pensare che quei due anni 1402 1404 che Brunelleschi trascorse a Roma gli aveva passati a tirare fuori dalla terra dei modelli no non erano modelli erano conoscenza di come il mondo è fatto di come il mondo è costruito se voi volete capire come sta su la meraviglia dell'occidente la cupola di Santa Maria del Fiore Firenze non dovete pensare che a Roma ci sia un modello ma c'è un modello di concezione dello spazio e questo è quello che è importante da capire in questo senso mi sarebbe piaciuto ieri sera immagino che essendo voi tutti giovani e molte delle persone che vedo qui erano presenti ieri sera mi sarebbe piaciuto discutere quel passo passo decisivo decisivo di Benjamin in cui Walter Benjamin discute dell'angelo della storia di Clay perché lì Edoardo in quel passo noi vediamo solo un aspetto ma non ne vediamo tutte le componenti intanto cominciamo dai protagonisti Benjamin ricordate tutti immagino che tutti i professori delle vostre scuole ve l'abbiano letto quel passo Benjamin descrive un angelo che viene investito dal vento del progresso dal vento del progresso verso il quale lui va va contro il vento va contro il vento ma con la schiena e il suo sguardo è rivolto alla direzione verso la quale il vento va il vento del progresso va nella direzione di ciò che tu vedi mentre volti le spalle al progresso questa è la descrizione di Benjamin chi è il protagonista di questa figura che è costante nella storia della cultura che c'è da sempre come l'uomo oppone se stesso al trascorrere del tempo è una figura che c'è da sempre che compare in ogni cultura chi è il protagonista che sceglie Benjamin un angelo che cosa non ha l'angelo non ha la vita cioè non è soggetto al tempo che cosa ha l'angelo in più non parla l'angelo canta ha un linguaggio che non è soggetto all'uso della comunicazione non serve non serve quindi questo uomo che non serve che non è soggetto alla funzione alla necessità che quindi non è uomo che non è uomo solo lui può opporre la schiena al tempo al progresso ma è un angelo è libero dal servire è libero dal servire e non è uomo è angelo l'uomo di fronte al progresso di fronte a quel vento deve opporre il volto deve opporre a se stesso deve sapere guardare e deve sapere di essere schiavo della necessità del bisogno questo è la grande metafora del rapporto tra Clay e Benjamin che lì ci viene descritto che cosa modella che cosa viene fuori da quel vento che colpisce l'angelo nelle spalle viene fuori la impossibilità dell'angelo di parlare con ciò che vede l'angelo non può descrivere ciò che è trascorso perché l'angelo non avendo vita non ha ricordi l'angelo non ricorda l'angelo appartiene all'essenza divina che non ha bisogno di ricordare l'uomo sì l'uomo vive di ricordi ma se l'uomo vive di ricordi è l'uomo che genera il desiderio è l'uomo che desidera è l'uomo che parla l'angelo non ha desiderio l'angelo non ha l'inizio del desiderio l'angelo è libero dall'inizio di ogni desiderio non ha sesso è la grande Freud ci arriva nel 1909 a questo l'angelo non ha sesso non ha desiderio l'uomo desidera e con i suoi desideri suscita quel vento del progresso più ho desiderio più ho bisogno di progresso più sono uomo più il progresso mi è necessario e più una cosa mi è necessaria più è mia nemica questa è la meraviglia di quel passaggio più io ho necessità più ricco sono e più povero sono questo è il progresso questo significa progresso quindi non c'è nostalgia nel guardare al passato ma nel passato si nutre il nostro desiderio di progresso che cosa significa essenzialmente progresso allora significa affrontare il proprio tempo per capirne essenzialmente la natura e questo è quello che la grande arte aiuta sempre a fare la grande arte ci aiuta soltanto a capire noi noi non capiremo una parola del pensiero scolastico di Sant'Agostino guardando una no aiuta a capire noi la grande arte aiuta a capire il nostro tempo ed è così che io la voglio guardare e la voglio guardare per capire come gli uomini che fanno la grande arte ci aiutano a farla diventare parte della nostra conoscenza in questo senso guardo anche l'architettura contemporanea perché sono animato profondamente animato dalla convinzione che il mio tempo sia capace di parlare un linguaggio altrettanto capace di aumentare la mia capacità di comprendere di quello che hanno parlato i grandi del passato i grandi del passato e questo io riconosco anche nella grande architettura di oggi e per capire questo io credo che non sia tanto importante analizzare come gli artefici gli artefici più grandi più bravi che ci sono usano il loro costruiscono il loro linguaggio ma bensì come lo usano in questo senso ho richiamato in queste poche pagine che ho dedicato al lavoro di un architetto che ammiro moltissimo e che e di cui posso capire solo in parte il lavoro poiché sono legato a lui da un profondo sentimento di amicizia e quindi sono in parte cieco rispetto a quello che vedo ho usato questo passaggio meraviglioso che c'è che si trova nelle lezioni che uno dei più originali pensatori dei tempi moderni Pavel Florensky un russo un pope russo un pope russo che insegnava nella più radicale delle scuole di architettura che ci siano state che era il Vutemas Mosca all'inizio degli anni venti del secolo scorso cento anni fa nelle lezioni di introduzione alla forma introduzione il corso si chiamava introduzione alla forma che Florensky tiene nel 1923 la prima lezione riguarda da dove nasce l'arte Florensky parla dell'arte come metafora del fare dell'uomo l'arte è la sublimazione del fare dell'uomo l'arte dice Florensky porta in sé sempre un'origine come nasce la forma la nasce la forma dalla capacità che le mani hanno di toccare la materia oppure la forma nasce dal fatto che per toccare la materia abbiamo bisogno di un utensile di intagliare l'altro di modellare l'altro intagliare nascono due famiglie di forme queste forme si intrecciano si mescolano si continuamente si sovrappongono l'una all'altra ma continuamente guardando anche il lavoro del nostro tempo noi possiamo rintracciare questa sua origine in questo senso parlavo appunto della modellazione nel disegno di Siza i disegni di Siza hanno questo tratto continuo non ti abbandonano mai mai ti abbracciano in continuazione davvero sono mossi da una sensualità lui sono muscoli nella sua mano secondo me che non siano muscoli mossi da una sensualità di accompagnare che è un movimento del tutto diverso da quello invece dell'intagliare del separare eccetera i disegni di Edouard i disegni di Sotomura che sono intrettanto eloquenti sono mossi da un atteggiamento completamente diverso sono strumenti al servizio della configurazione di uno spazio che sarà destinato ad un uso ieri e qui finisco ero andato a vedere la bellissima mostra che gli amici del museo Serralves hanno organizzato qualche tempo fa due o tre mesi fa l'ultima volta che ero stato qua sono andato a vedere la bellissima mostra di Siza a Serralves ci avevo chiesto di poter rivedere l'auditorium non è l'auditorium che mi sorprende tutte le volte è il modo in cui si entra nell'auditorium ci si viene accompagnati si entra attraverso un racconto con i materiali più semplici una ricchezza di trapassare del trapassare che è difficile sperimentare e conoscere in altre situazioni questo intendevo dire con quella citazione così come se voi entrate in un edificio di sotto dei muri capite perfettamente che quelle porte spesso incavate spesso affondate nella materia della costruzione sono dei segnali in equivocaboli di passaggio da una condizione all'altra è un passaggio duro che avviene sono impressioni sono impressioni però che aiutano aiutano la nostra sensibilità almeno nel mio caso aiutano la mia sensibilità a crescere e aumentano tutti i giorni così come mi è capitato avendo la fortuna di partecipare alla mostra che Nugno ha organizzato su l'opera di Edoardo di Edoardo sotto mura di vedere di partecipare attraverso questi materiali al processo di accrescimento della mia convinzione io sono convinto che anche il nostro tempo sia capace di produrre grandi opere che ci aiutano a capire il mondo grazie sì io ho una domanda precisa e la faccio in italiano perché parla meglio l'italiano del portoghese ieri sera ieri nella discussione che c'è stata è venuto è riemerso anche data la presenza di Kenneth è riemerso il tema del del fatto che tu Edoardo siete quasi per definizione gli architetti anti-post-modern 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 eh che cosa significa per te post-modern essere post-modern è che tutti noi siamo post-modern tutti la gente solo che in un momento del dibattito sull'architettura è venuta una classificazione eh retirata di cose anteriore della letteratura del tema post-modern gli architetti hanno questo in certa misura buona attitudine di ritirare di altre discipline e cose post-modern esisteva per scrittore letteratura e una classificazione molto molto strana perché metteva nello stesso posizione architetti come Sterling o Rossi gli altri che non menziono e che non mi piace niente che non hanno niente a vedere allora quando quando è venuto questa parla di una mostra che noi avevamo rifiutato alcuni di Porto perché quello che era in promozione era questo tipo di architettura detta post-modern che a molti di noi non piaceva assolutamente niente e anche mettevano in questione come noi che non avevamo praticamente objetivamente una architettura moderna una esperienza di architettura moderna andavamo a saltare subito per post-modern mancava una etapa e in grande parte l'attività nel campo dell'architettura a portugale durante anni è stata recuperare di questo e assimilare le cose che avevano passate dopo corti momenti negli anni 20 e 30 dopo durante molto tempo senza l'attività pratica rispetto alla idea da modernità pertanto sembrava a noi che era un salto in un buco sotto o sopra un buco e credo che il risultato di questa mostra che è un catalogo che ha a vedere con questo è una cosa superficiale utilizzando modelli importati e ha provocato anche un periodo di construzione in questa direzione esattamente era una copia di alcuna cosa a Los Angeles o così è una razione io credo che ci sia anche un altro tema più di fondo è indubitabile io penso che per persone che condividono una maniera come Eluardo Sottomura e Alvaro Sizza una maniera di pensare che non significa pensare le stesse cose ma una maniera di pensare io credo che sia fossero le opere più celebri del postmodern fossero per il vostro gusto insopportabili ma mi chiedo vedendo quello che voi avete fatto in maniera molto diversa l'uno dall'altro se all'origine di tutto questo non vi sia qualcosa di più radicale ovvero se la grande arte se tutta la grande arte non sia un perseguire un progetto economico ossia una economia di mezzi una economia del linguaggio il sonetto la poesia più bella che io conosco è il sonetto 43 di Shakespeare immagino che tutti voi lo abbiate lo conosciate l'abbiate letto quello dove c'è un'unica parola shadow shadow ombra shadow my shadow dove questo uomo innamorato parla all'innamorata come della sua ombra è la ricerca nell'ombra è la ombra è l'ombra e c'è solo una parola un'economia assoluta di mezzi per esprimere il concetto più grande quando io parlo di economia nel vostro lavoro parlo proprio di questo atteggiamento una economia rispetto di ciò che può diventare eccessivo rispetto al compito che tu hai in quel momento da risolvere alla configurazione essenziale dello spazio che tu vuoi raggiungere economia in questo senso è la grande differenza Arthur ti ricorderai tra Max Weber quando Max Weber parla di economia e dice ci sono due economie uno che è la non so se la traduttrice riuscirà a tradurlo crematistica l'amore per l'oro crematistica significa amore per l'uomo questa è l'economia poi c'è l'economia che è la disciplina del tuo pensiero disciplina del tuo pensiero e rispetto assoluto dei mezzi che ti sono messi a disposizione e che tu ti crei in questo senso io ho sempre visto nel vostro lavoro nel vostro lavoro qualche cosa che mi aiuta a pensare di nuovo a pensare che vi è una grande differenza tra la crematistica l'amore per l'oro e l'economia così come Max Weber la dice come essenziale fondamento della disciplina richiesta all'uomo per vivere in un mondo scarso questo senso postmoderno crematistica e voi economici uomo economico uomo economicus e poi la poesia che più mi piace era haiku japonese haiku e là dicono tutto scrivono un uccello che vola in tre parole e tu vedi l'uccello dove andate in questo senso quello che mi interessa o che mi attrae 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 se dice attrae nell'architettura a vedere con questo non è un problema formal estetico eccetera è che come nella literatura come nella poesia principalmente quello che si deve dire quello che si vuol dire è dire con poco con molto poco perché questo dà una grande intensità e autenticità a quello poco e dunque il poco deviene molto in questo senso esattamente come dice Sizza io parlavo di maniera perché è questo culto per laiku o per il culto per il poco per l'appropriatezza il poco è fondamento di appropriatezza questo è Alberti che lo dice non lo dico io lo dice uno che era bravo che scriveva bene è Alberti che dice il poco è appropriatezza è esattamente l'opposto di quello che del cortigiano no? Alberti continuamente in tutti i suoi scritti non di architettura Alberti prende sempre parla sempre del cortigiano che cosa fa il cortigiano? è troppo il cortigiano è troppo è troppo perfetto è colui che fonda la sua appropriatezza sul poco e c'è tutta la parte il libro il primo del De Re di Ficatoria che immagino voi giovani dobbiate leggere invece che leggere altri libri il De Re di Ficatoria da leggerlo sempre il poco è elegante il poco è l'eleganza e Alberti dice lo dice tre volte lo usa solo tre volte la bellezza è nel poco e Alberti dice la bellezza è economia primo libro della edificatoria è economia l'eleganza Bom, então eu sugeria, não sei se precisa queira acrescentar alguma coisa, eu sugeria que abríssemos o debate aqui à vasta audiência. Não sei se o Eduardo quer dizer alguma coisa. Para já não? Não sei, é melhor dizer qualquer coisa. Não? Bom, eu quero agradecer esta lhequentíssima jornada sobre a arquitetura, o mundo e a vida. Primeiro, Silvia, que falou da mim com amicizia, que eu agradeço. Não me interessa muito a arquitetura, as palavras que ele disse, mas a conexão entre amicizia, que ele explica e que faz o rapporto da nossa arquitetura sendo muito diferente. Secondo a Andalcó, também a amicizia, e por essa leção de eloquência sobre arquitetura e elegança, Alberti, e eu aprendi muito sobre o tema da economia e da arquitetura, que é o contrário do post-modern. Bem, eu sou d'accordo com Silvia quando diz que somos todos post-modern, porque o moderno é um projeto, não só estético, mas também ético, cê é um programa da modernidade. E hoje, quando se usa esta gramática do moderno, é vuoto de este projeto ideológico. E esta atitude de prender o moderno como um figurino da coleção de outono e inverno, é uma atitude de post-modern. Agora sim, é uma atitude de post-modern. Então, não sei se há mais questões. Eu daqui não vejo, confesso, por causa das moças. O moderno é um dos post-modernos, é um não moderno. A imitação do moderno. A imitação do moderno. Não sei quem quer colocar questões. Eu sugeria que fossem colocados em português, porque estão-me a pedir para serem colocados em português e para respondermos em inglês ou em português. Está ali um corajoso, lá atrás. Sim, boa tarde. Gostaria de perguntar, já que estão... Eu podia que se levantasse, peço desculpa, porque não conseguimos ver. Sim, desculpe. Aqui. Gostaria de perguntar ao Álvaro Sisa e ao Souto Moura como é a sua relação cando trabalhan xuntos. É dicir, cando empezam un proxecto xuntos, como é que eles empezam a trabalhar, van ao sitio, ao lugar, quem desenfunda primeiro o lápis, quem leva a voz, como é o processo de proxecto entre os dois? Basicamente. Quando trabalham juntos, não é? Eu percebi que é quando... Quando trabalham juntos, não é? Ou... Quando trabalham juntos, como é que é o processo de trabalho? Quando se juntam os dois a trabalhar, como é que fazem? Como é o processo de trabalho que seguem? Quando se juntam os dois a trabalhar? O Sisa e o Eduardo? Aos dois. Aos dois. A pergunta é para os dois. Não sei se quer responder primeiro o Eduardo ou o Sisa, mas se calhar sei. Eu ou la mia versione. Ou vocês apedem para os dois. Provavelmente há uma outra versão. Em português. Em português, por favor. E que é com esta? Em português. Pode falar em português. Ah, em português. Não, em português. Não, em português. O francês com o ovo. É mais difícil em português. Não sabes porquê? Porque se digo qualquer coisa mal dita, nota-se muito. Se eu digo em português, eu não faço a palhava e calhava. Palhava e calhava. Olha, então, a minha versão. O primeiro trabalho que tivemos, cada um, no seu estúdio, julgo que foi a Serpentine. A Serpentine. E começamos, cada um de nós, a ter umas ideias e a desenhar. Os dois usamos muito o esquizo, porque é a maneira mais rápida de transmitir qualquer ideia e de saltar para outra ideia. É o esquizo. É rapidíssimo. E conversamos também. E conversamos também com o engenheiro, que era o Arupe. Depois, nessa altura, eu já me defendia um pouco, de fazer muitas viagens. Quem foi a Inglaterra foi o Eduardo. E falou com o Arupe. E de lá vinham umas ideias um pouco transgressoras em relação ao que nós pensávamos, um pouco que tínhamos pensado já. E pedimos ao Arupe, ou ele mesmo veio, ou como é que se chamou? Barba. Exatamente. Para vir e transmitimos as ideias que tínhamos. Eu lembro que, da minha parte, uma preocupação imediata foi, sendo um pavilhão, que é algo de isolado, bem nutricionário, é uma construção isolada, eu queria que aquela construção dialogasse, que é um exercício perigoso, mas interessante, dialogasse com a casa que existe no Aide Parque em frente. E, portanto, a evolução das primeiras formas de espaço coberto com uma corretora curva foi de torções para dialogar objetivamente, numa primeira hipótese, numa primeira fase, com o edifício em frente e não fazer uma coisa isolada. é precedida de uma coisa engraçada. Já viam os desenhos com uns arcos em madeira, pensamos fazer em madeira, e apareceu o Tiago Figueiredo, que julgo que vi aqui, um colaborador na altura do Eduardo, com um cesto na cabeça. Trazia de casa um cesto e esse cesto ele trouxe porque, quando viu os nossos esquissos, achou que havia semelhanças e trouxe como graça, mas foi uma graça muito útil porque concorreu para o desenvolvimento do conceito da estrutura. Bom, seguiu-se o desenvolvimento deste projeto e os pés na terra, isto é, o que é que podemos fazer, que dinheiro há, etc. Mas há ali uma senhora fantástica na organização que consegue tudo de graça. também quase conseguiu o projeto, devo dizer, não foi bem assim, mas consegue. Assim, a madeira, acho que veio da Finlândia, oferecida. O trabalho da madeira foi feito, se bem me lembro, por alemães, a execução. A iluminação, que eram umas lâmpadas solares na cobertura, veio de Hong Kong e não sei como é, tudo veio, não sei de onde, oferecido. E também fomos tomando conhecimento do que é que vinha, o que é que podia vir, o que é que a senhora arranjava, e isso foi construindo também o projeto, a priorização do projeto e assim. Bom, e muitas vezes trabalhamos em conjunto, conversando, e a maneira de trabalhar que nós temos é, isso é recíproco, nenhuma cerimónia. Se o senhor não gosta de qualquer coisa, diz, ah, não gosto nada disso, então, discutimos e continuamos. E, portanto, ele me diz a mim, como eu lhe digo a eu. Eu acho que ele diz mais. Bem, mas, na sequência deste trabalho, correu bem, foi bastante conhecido, publicado, etc. Vendido, não sabemos para onde, porque é secreto, mas sabemos que foi vendido como somos e um amigo, falando com o Eduardo, disse-lhe, ah, Eduardo, este trabalho não me parece seu. E não sei o que respondeu o Eduardo, mas depois um ou outro, e não o mesmo, veio até comigo e disse a mesma coisa, sim, este trabalho não me parece seu. E eu lembro que respondi, respondi, se fosse para parecer meu, para que é que ia trabalhar com o Souto Moura, não é? Agora é que surge, acho eu que tem surgido do nosso trabalho aqui, uma espécie de alter ego duplo e, realmente, o que fazemos é não propriamente influenciado pelo outro, mas influenciado pelo facto de sermos dois, é discutido, acho que é isso que tem caracterizado o nosso trabalho. Agora, em Nápoles, que é um trabalho de grande fogo e extensão, já trabalhamos há 16 anos e trabalhamos agora de uma forma muito intensa o Tiago Figueiredo, o do sexto na cabeça, e aí há muito material para pensar e para debater, porque é não sei o edifício em si, e todos os problemas em relação aos quais, no que é imediato, o Eduardo tem uma larguíssima experiência, que é um metropolitano, que é um metropolitano, e, portanto, nesse aspecto eu estou sempre agarrado à manga do Eduardo, porque fiz também aqui no Porto uma estação metropolitano, que, aliás, veio através do convite do Eduardo, porque ele ganhou o concorso para todo o metropolitano, e fez não sei quantas estações, e, portanto, eu fiz a estação de São Bento, usando a promenorização, praticamente toda, que ele desenvolveu em 24, já nos julgo que eram 24 estações e tal. Portanto, não há nem nem cerimónia de criticar, nem contenção em utilizar. Diz o que é assim que temos trabalhado. Agora, a versão dele, não sei como é. Eu gostava de dar um pormenor, porque hoje penso eu que há uma visão que a arquitetura é cada vez mais difícil e complicada. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar com vocês, e agora nos foi proposto fazer um projeto, não vou dizer qual, os dois juntos, eu aceitei ele também, é que é muito divertida. Quer dizer, nós divertimos mesmo a trabalhar juntos, e rimos. Primeiro parece que estamos a jogar xadrez, quer dizer, desenhamos no mesmo papel um desenho e disse, eu não gosto disso, eu acho que deve ser assim. E ele virá para ele e disse, não, 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 eu acho que deve ser assim. Portanto, é essa a abertura que ele falou. E depois tem, o que tem graça no CISA, que é muito inteligente, é a ironia de quando aparecem os problemas. Por exemplo, só para rematar, este projeto do Serpantaine, em determinada altura, a madeira via da Finlândia para a Alemanha para ser cortada, faziam-se buracos para as lâmpadas de Hong Kong, e aquilo estava a ficar caro. E o Cecil Baumann, que é um high tech, queria fazer uma estrutura metálica cheia de tensores, e o CISA dizia, não, 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 eu quero pregos, eu quero pregos, na madeira. E a dona que pagava, que é a Julia Payton, dizia, mas pregos porquê? Porque eu queria fazer qualquer coisa, eu quero arte, arte é pólvora. E ela dizia, é pólvora, é pólvora, mas é o pavilhão mais caro que fizemos. É só uma graçola. Muito bem. Mais questões? Desculpem só interromper, damos já a palavra, mas eu pedi ao CISA para falar um bocadinho da Casa Manoel Magalhães, que eu sugeri no início, a proposta dessa ideia de radicalidade, que eu acho que é muito interessante, e que eu acho que uma certa radicalidade, que o CISA fala a proposta da obra do Eduardo, eu acho que se há qualquer coisa que passou entre os dois, enfim, no contacto, no trabalho em comum, tem a ver, ou que eu reconheço nas duas obras, tem a ver com essa ideia de radicalidade, que é perseguir uma ideia com uma grande intensidade. Que eu acho que está também na Casa Manoel Magalhães. Bem, é uma intensidade precária. Porque o que eu me lembro mais da Casa Manoel Magalhães, pode dizer meio de coisa só porque é assim a Casa Manoel Magalhães, mas o que me lembro é que tive uma grande dificuldade em que fosse aprovado na Câmara do Porto aquele volume, mais ou menos, em botão e tal, mas na frente tinha uma cura, uma espécie de áfside. E aquilo caía muito mal na Câmara, e foi a Comissão Estética, nessa altura havia a Comissão Estética, e eu defendi aquilo, conheci dentes, por mais isto, é muito importante por isto, por aquilo, arranjei argumentos, quase devo ter arranjado pela primeira vez uma teoria para defender um projeto. e pronto, aí acabou por ser aprovado. Mas eu vou para casa, vou para o escritório, e começo a trabalhar mais para a premonização e tal, e começo a entrar em crise, e de repente tomo consciência do que está mal, do que destrói aquele projeto na minha ida, e então é aquela curva à frente. E pronto, e tirei a curva, era muito novo, muito destemido. Tirei a curva e meti à Câmara, assim. E claro, depois foi um escândalo. Havia lá um engenheiro que era boa pessoa e tal, mas ficou muito zangado, porque se lembrava de ir na carrinha com os outros da Comissão Estética, e deu-o a defender com um calor tal, que as pessoas renderam-se. E para mim foi um passo difícil, dar o dito por não dito, pensando que nunca mais ninguém acreditaria em mim. E quase que aconteceu isso. Bem, mas... Mas diga uma coisa, mas retirar essa parede de curva não tinha a ver com o facto de dar coerência à casa toda? Não, porque a curva é que estava mal. O resto precisava, mas era de um retângulo para o arquipo. Talvez descobri isso, mas deve ter sido naqueles arrovos de juventude mais interesse em ter uma curva e tal. Portanto, lá está. E não fui nada lacónico. Achei que tinha que ser a curva, senão não tinha interesse. Deve ter sido esse racino. Mas porquê é que surge assim a casa, essa casa, que realmente foi importante para mim, salvo este acidente, foi importante para mim o projetar esta casa. Casa pequenina, cliente muito bom, um advogado, tinha todo o entusiasmo pela casa, então quase que dava saltinhos ao avaliar a casa. No tempo em que havia bons pequenos empreiteiros, bem construídos, a casa é toda em Betão, aparente. Portanto, correu muito bem. E, não sei o que é que ia dizer, esqueci-me isto. Ah, porque, já sei. Não, eu tinha feito... Não tem a mesma relação com a casa, com a parte de trás, com a garagem, com o jardim, com o lote? Sim, mas o importante é, eu tinha feito antes a Boa Nova. Portanto, a Boa Nova, com outros colegas. A Piscina de Leça é posterior. Tinha feito uma casa, na Maia, pequena casa, naquela, naquela, naquele cruzamento, que é um pouco, como os meus cruzamentos, ao falar italiano, em que metia Alvaralto, incrível da arquitetura, o pavilhão de ténis do Tábora. Portanto, metia tudo isso. É uma obra bastante híbrida, apesar de tudo, mas de que eu gosto. No meio do que, intelectualmente, eu digo, é muito híbrido, acho que tem unidade. E digo isso, só uma parte, porque anos mais tarde fui chamado para recuperar o restaurante, 15 anos depois, ou assim, para recuperar, não para manutenção. E cheguei e fiquei logo irritado com umas peças em madeira que caem da cobertura. Isto é demais. Lá está, é demais. Já estava com essa ideia. Isto é demais. Eu vou tirar isto. e comecei a descer as escadas, a seguir, e tal, mas, diabos, se eu tiro isto, há aqui este lambrinho com madeiras, com saltinhos, também tenho que tirar isto. Dei mais dois passos, e isso, olha, aquele pormenor ali, também não pode ser. Para haver coerência, tem que ver. bom, de caminho em caminho, cheguei à conclusão que ou deitava o restaurante abaixo, ou não tocava em nada, só fazia a manutenção. E pensei, e reconciliei-me também com o restaurante que eu fazia uma autocrítica grande por outras razões, reconciliei-me porque disse, se eu verifico que se mudar uma coisa tem que mudar tudo, é porque há coerência. E, portanto, se calhar está bem. Mas, voltando, 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 oh caramba, que é perigoso. A casa, a casa, isto era um final espetacular. Ora bem, portanto, vinha daí dessas obras. Porque foi importante, porque? Bom, e depois fiz um centro parquial que nunca acabei, fui despedido, em Betão, aparente, porque tinha aparecido, eu tinha encontrado a obra de Betão, o Betão Bruto, e de repente interessei-me, lembro-me também à parte do, eu era muito ignorante, não era, é sabido, nem sequer queria ir para a arquitetura, não tinha informação nenhuma. E quando a revista da arquitetura publicou as minhas primeiras obras, porque lhes achou algum interesse, não importa, o Tio Tónio, e mais não me lembro, quem publicaram, e havia um artigo de apreciação do Nuno Portas, em que a Paz nas Tantas dizia que as casas Matozinhos, como as primeiras que eu fiz, tinham, via-se bem, o conhecimento, a influência do neoliberty turinense, dizia ele. E a, e a, e esta é mais escandalosa, atribuía-me um caráter de brutalismo ao centro paroquial. Ora bem, eu não sabia o que era o neoliberty, e não sabia, isso é mais escandaloso, nem sequer o que era o brutalismo. Não é que, cheio de complexos, foi horrível de perguntar a amigos e tal, o que é isto e tal. Mas se vinha à proposta sequer, ah, vou botar. Vou botar. Da importância da Casa Maranal de Magalhães. Da casa, bom. E da simplicidade. E eu, em determinada altura, senti que a tão boa influência do Inquérito de Arquitetura, que já servia para muito pouco. E mais, os livros estavam-se a tornar o do Sul, o volume do Sul, uma bíblia para as construções de turismo, como se estavam no Algarve. Portanto, uma degradação tremenda, quer dizer, os resultados tão positivos do Inquérito, em termos gerais e também de conhecimento do país, não só da arquitetura, estavam a descambar. E eu, na verdade, nunca me interessei pelo Inquérito da arquitetura e não participei. Se calhar foi por isso que não me interessei muito. Tinha conhecimento, trabalhava no escritório de tábua e tal, mas realmente me interesse sabe a tudo. E então, um passo para sair do telhado, o robôco branco, a madeira, a vista e tal, a influência sobretudo do Tábora e também de outros, eu tinha que sair, quer dizer, tinha mesmo necessidade, não era por atitude, por desejos de autonomia, tinha mesmo que sair. e, portanto, o Botão aparece. Tanto mais que já tinha aprendido o que era o brutalismo. É facto que o Botão depois não é muito brutalista, não é? O empreiteiro era bom e era bastante perfeitinho. Bem, mas de qualquer modo, nós estamos aqui para falar do arquiteto de Souto Moura. Mas isto era para chegar à ideia de radicalidade que depois podia ter a ver com... Não, o que eu não disse do Souto Moura é que trabalhou muito e bem em trabalhos que me apareceram por concurso. Convites, não há um caso, outras vezes mesmo por... Mas foi sempre por convite. Como, por exemplo, na... na... na exposição de Sevinha. Nós fizemos o trabalho e trabalhava ele e o Adalberto e tal. em Caserta, em Caserta também trabalhou. Foi um exercício, uma coisa organizada pelo Gregotti e provavelmente mais, já não me lembro agora, mas trabalhou muito e formou-se ali uma equipe. Em Berlim, julgo que também trabalhou, exatamente. Em Veneza, julgo que também trabalhou, não, a Judeca, o José Paulo Santos. Bem, foi o José Paulo. Já trabalhou. Manoel, é que não só havia este percurso das coisas internas, pequeninas, pequenas casas e pequenos equipamentos, mas apareceu o trabalho já de outro fogo e que implicava em outro estudo e outra experiência. Mas agora... Obrigado. Não sei se quer passar a pergunta para o Eduardo, porque estava a falar da radicalidade que ia chegar a... Eu acho que tem a ver com isso. Que há ali um momento na obra de Sisa em que há uma passagem para uma certa economia quase... um grande esforço... Porque essa mudança que eu acho que a Casa Manoel de Magalhães representa, representa uma mudança, uma limpeza, uma espécie de uma redução da linguagem àquilo que é essencial. Que era uma coisa que eu acho que senti necessidade de fazer naquela altura. Tinha feito a Casa Alves Costa. Aliás, eram mais ou menos contemporâneas. Começa na Casa de Alves Costa, mas na Casa Manoel de Magalhães, do meu ponto de vista, atinge, digamos, uma espécie de radicalidade muito... Que eu acho que é muito interessante e muito importante. Que é uma obra pouco falada e que é uma obra que é muito... Que foi um momento de viragem muito importante. Foi, foi. E esse aspecto da Casa, eu acho que está ligado àquela frase que o Cisa dizia no início que o Souto Moura quando... Quando... O desenvolvimento de um projeto equilibrado a falar, suponho que da Faculdade de Geosciências de Aveiro, o desenvolvimento de um projeto equilibrado perfeito na relação entre os seus diferentes elementos exige uma certa radicalidade nas escolhas essenciais. Era essa passagem que eu acho... Que eu tentei fazer ao pegar nesta frase. Mas, enfim. Vamos ver o que é que o Eduardo diz. Não, eu... Há várias coisas que gostei de ouvir do Cisa. Uma foi quando disse eu, no fundo, o inquérito nunca me interessou muito. A mim nunca me interessou muito, apesar de copiá-lo como catálogo. Mas, tivemos várias conversas, nunca chegou a discussões, conversas sobre isto e aquilo, inclusivamente muitas dúvidas que se percebe a evolução da obra de Cisa, percebe-se a libertação do Tábora, a querer sair. Eu perguntava-lhe porque é que a piscina da Conceição, portanto, é uma piscina quase radical, abstrata, o recinto, e depois tem uns telhadinhos e uns remates nos beirais como se fosse uma casa em Solurico da Beira. E eu perguntava ao Cisa, mas como é que esta arquitetura abstrata e branca, depois você chega às empenas e põe a telha com o Matan como se fossem as casas do Minho? E o Cisa dizia, mas homem, eu trabalhava para o Tábora, não podia fazer, mas de outra maneira. Mas é de outra maneira. Bom, isso é um tema, portanto, é muito interessante um dia a se fazer a evolução das casas do Cisa, desde aquele estudo que veio na Casa Bela que o Dalco fez das três casas aqui em Matosinhos, penso eu ligado ao Corbusier, e depois a influência do Tábora, e depois o aparecimento do Alvarado e a saída do Tábora, porque o Tábora nunca achou graça o Alvarado. O Tábora, como é um um fiel, manteve-se sempre fiel ao Corbusier e não achava muita graça, a não ser num colégio nas Caldinhas. Bom, e o Cisa vai abstratizando a arquitetura neo-vernacular e vai pôr e vai cada vez mais para os cantos e prolonga os caixilhos dos cantos para chegar ao fim e, portanto, retira o canto, destrói o vazio, que é o princípio da arquitetura, um dos princípios da arquitetura clássica, que é o fecho dos cantos e depois começa, e então aí descobre o Luce e começa um tiroteio nos alçados a fazer janelas soltas, independente da sua vontade estética, mas querendo fazer segundo a reina do Luce de dentro para fora. Não é bem assim, o Sr. Corbusier que até te explica, ele também. Mas, realmente, o grande libertador desse complexo de abrir janelas que ele tem, ou que tive, agora estou melhor, mas que o Cisa também já o teve muito, porque eu estudei muito bem ou bastante a obra dele e depois como tínhamos escritório, eu e o Adalberto perto, na medida em que íamos tendo obras ia muitas vezes perguntar ao Cisa o que é que acha melhor? Acha que ponha a janela aqui ou ali? É que eu não consigo decidir isto. E lembro-me uma frase maravilhosa do Cisa assim, ah, você ainda está nessa fase só fazer janelas nos cantos. Ah, você não faz a meio. Nesta altura parecia uma graça, mas revela muito o problema dele e que eu também estava assentido. Até só para concluir, quando me deitaram abaixo uma obra, porque tinha pouca janela no Algarve, era uma vista maravilhosa em frente a umas salinas, eu tive que remodelar as fachadas e fiquei cá no mês de agosto, sozinho, porque a família estava no Algarve e o Cisa também estava sozinho. Portanto, ele desenhava e depois ia lá acima até com ele e ia-lhe mostrando. Ele ia-me comentando, para quem nunca fez janela não está a ficar mal e tal. mas essa libertação do problema dos vazios e dos cheios, o Cisa passou por isso e só se liberta totalmente quando ela der ao louço na Casa de Alvaro. E antes, o fim dos telhados, a Casa Santos está a pedir-se que tirem aquele telhado. Assim como as torres de Loureiro, que têm uma palazinha lá em cima, com três telhas, também está a pedir que haja um garrape aquilo tudo. Mas houve essa ligação que não tem a mínima lógica construtiva, mas são vícios de linguagem. São vícios que as pessoas não conseguem libertar-se. Como ir à missa ou domingo, como ir ao futebol, pronto, cada um tem a sua maneira. Pronto, é isto que eu queria dizer. Não sei se há mais questões e se podemos continuar ou se temos ali então uma questão que não sei. Olá. Eu gostava de fazer uma questão mais com relação às exposições que estão patentes aqui em Serralves. Ontem, em uma visita orientada, o Carlos Moury falou que a arquitetura, a exposição de arquitetura é a própria arquitetura, de fato. Só que, em algum momento, os projetos arquitetônicos se transformam em objetos de museu, objetos de exposição. então, isso me parece que, nesse processo, existe um desafio em tornar isso perceptível para o público que não entende tanto de arquitetura assim. Então, eu gostaria de saber quais foram os desafios enfrentados, já que temos aqui os curadores e as pessoas que pensaram no projeto expositivo, de transformar esses projetos arquitetônicos em quase objetos museológicos. não consigo perceber nada. Não consigo. Também não consegui. É sobre a montagem da exposição e é uma pergunta para os curadores. Sim, que pergunta. É sobre a montagem da exposição e até que, por exemplo, a própria exposição é um objeto. Pronto. É para eles. Mas essa pergunta, desculpe, é dirigida a quem? Aos curadores. A Francesco, para o par lado. Não, não, capito. Como é que é? Pô, é tipo esta pergunta. Sim, mais alguma coisa. Em que sentido é que se transforma? Senhorina, senhora, anche lui non ha capito. Può dirlo in italiano, per favor? Posso. Posso. Na verdade, é sobre disposições e a minha questão é quais foram os maiores desafios encontrados para transformar projetos arquitetônicos em objetos de exposição. Porque eu acredito que para o público que não percebe tanto assim de arquitetura, um dos maiores desafios é tornar isso inteligível para o público. E pronto, eu não sei de que maneira o projeto arquitetônico ou o projeto expositivo pensou nisso. O problema é que as exposições de l'arquitetura a unha exibizione. São os curadores? A unha exposizione. Onde é que está o nome? A arquitetura é tridimensional e está em um mundo. A exposição é uma revisão. Eu acho que as exposições não são feitas para tornar os objetos museológicos. É para ti. Para nada. Carlos, eu falo em inglês ou em inglês? Eu tive várias experiências no passado para organizar arquitetura e, obviamente, eu visite várias ou várias arquitetura exibições durante a minha vida. e, todo o tempo, eu veni de uma exposição que me levou a arquitetura. Eu sempre, se em alguns casos, a exposição era excelente e os desenhos ou model que eu tive a oportunidade de ver eram extraordinários. Eu sempre come out de uma arquitetura exibição com a percepção de que eu vejo um bebê não morar. A arquitetura vive sob o sol, vive sob o água, o fogo, e tudo, e o tempo, principalmente. E isso é algo que, normalmente, faz a arquitetura exibição diferente de qualquer tipo de exibição. Então, eu tive uma experiência que eu compartilhei com o Eduardo um ano atrás, que, por razões muito longas para explicar, eu recebi uma chamada da Vaticanos na Roma. E eles disseram a mim, nós queremos organizar o primeiro pavillon do Estado do Vaticano para o arquitetura da Biennale. e eu disse aceita a invitação para organizar para ser o curador. E eu disse, eu agradeço por essa oferta, deixa eu pensar. E eu queria conhecer os Vaticanos, os cardinais, vamos dizer, e eu disse, ok, eu vou fazer a exposição. Se você me construir 10 diferentes chapels designed por arquitetos que vem de todo o mundo em uma árvore. E eles disseram a mim, eles não me perguntaram o primeiro , na minha opinião, inteligente, perguntaram, por que um chão em uma árvore? Eles disseram a mim, mas onde você tem uma árvore em Venice? E eu respondo, eu conheço, tem uma árvore que não é usado, e eu gostaria de construir as chapels lá. E então, no final, eu posso contar a história, eu falo com todos os importantes pessoas no Vaticano sobre esse projeto, nós construímos, e nós construímos 10 diferentes chapels em uma árvore. Começando de um modelo muito simples que foi escolhido, não só porque é um extraordinário em meu opinião, que é a chapa em uma árvore em uma árvore em cemateia em Stockholm de Gunnar Asplund, mas também porque eu precisava ter uma imagem muito clara para discutir com 10 diferentes arquitetos, alguns muito, 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 e alguns muito, 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 coming de todos os diferentes continentes do mundo. Então, este chapa foi usado para discutir com nós, para darmos uma ideia do que nós vamos fazer, e para propostar uma construção que não tinha apenas desenhar e modelos, mas que tinha um significado, um significado, a chapa em uma árvore é apenas o início, o início da Divine Comédia de Dante. a vida é como ser perdido na árvore. E, depois, você encontra um lugar ou um lugar ou um lugar ou um homod doed. Homod doed é o nome usado na Bíblia para descrever o lugar que foi estabilizado por Moses. A partir desse lugar todos os pessoas devem se reunir, todos os encontram. Neste lugar, você compartilha o que você tem com as pessoas que chegam. A chapa é, primeiro de tudo, um lugar onde as pessoas chegam. E você não perguntar de onde eles chegam. Você só aceita que eles chegam. E eu acho que isso é importante repetir em um idade como que eles estão vivendo. de tudo. Eu gostava, acho que esta pergunta também é para o Francesco e para mim. Eu acho que nenhum dos elementos na exposição do Eduardo é englobado enquanto elemento museológico no sentido que vamos ver um quadro do Paulo que lê um museu. Os elementos são todos escolhidos, independentemente de serem bonitos ou feios, para explicar bem os projetos e para mostrar as diversas fases porque o projeto avança, as divergências entre os desenhos e outros, as dúvidas e as angústias que um arquiteto tem. e também além disso a relação entre as várias obras. Um dos principais problemas foi escolher as próprias obras, só escolher 40 projetos em 800 que o Eduardo fez, deu muitos almoços e pronto, foi muito divertido mas só isso já é um problema. E depois contar uma história em 2 ou 3 metros de mesa com alguns desenhos, fotografias, etc, é o mais difícil. Nunca houve a tentação de tentar pôr, vamos pôr este desenho aqui porque é um objeto museológico muito bonito. Num caso ou outro houve, mas pronto, mas é como exceção. Quando se torna algo que é para ser esteticamente estimulante só num... Acho que depois se perde um pouco a razão de ser da própria exposição que é contar uma narrativa histórica. Nuno, eu acho que era importante dar relativamente a este tema aqui uma nota que é o seguinte, normalmente quando se faz a programação das exposições e neste caso de Eduardo Souto Moura houve uma coisa que foi muito clara no início pelos curadores é que era importante trazer a materialidade da construção do Eduardo para dentro da exposição. Normalmente não são... é pouco usado utilizar aquilo que o Francesco de Alcô chamou a meio do processo o objeto da exposição que era o próprio Eduardo Souto Moura de análise trazê-lo para dentro da exposição. E este foi um desafio que nós fizemos ao Eduardo e que ele teve dúvidas e eu próprio tive dúvidas no início mas acho que resultou muito bem porque aquilo que nós vemos numa exposição não é propriamente a arquitetura a arquitetura está na rua aquilo que nós vemos na exposição são representações de arquitetura e no caso desta exposição convidaram o Eduardo Souto Moura a trazer a sua arquitetura para dentro da exposição através do projeto expositivo. Essa foi a estratégia para conseguir trazer a arquitetura em si para dentro da exposição neste caso a arquitetura do Eduardo e depois conseguir explicar o processo criativo da arquitetura e foi um pouco isto que foi pedido aos curadores e que eu acho que a responderam muito bem na seleção dos projetos e o que a mostrar de cada projeto. Não sei se há mais questões ou se finis portanto se não há mais questões vamos terminar por aqui eu agradecia realmente especialmente ao Francesco e ao CIS a presença foi um prazer enorme e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Legenda Adriana Zanotto